Meus amigos, esses dias eu estava na academia treinando e decidi pegar o celular, bater uma foto e publicar nas redes sociais. Em questão de minutos, eu recebi um comentário de um seguidor. Tom, ouvi dizer que diabéticos, quando estão suados, exalam um certo mau cheiro. Isso procede? Por isso, nesse vídeo, eu quero esclarecer essa dúvida que pode ser mais comum do que a gente imagina. Então já faz o seguinte, ó, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Bom, meus amigos, eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas quando eu fui diagnosticado com diabetes há 13 anos, eu estava exalando um mau cheiro. Eu cheguei no pronto-socorro, a enfermeira acabou me falando que estava sentindo um cheiro parecido com acetona ou fruta velha estragada. Eu não estava sentindo esse cheiro. E pra minha surpresa, viu gente, eu descobri que esse cheiro é típico de um paciente ou de uma pessoa que está num quadro de cetoacidose diabética. Só pra vocês entenderem, quando há falta de insulina, duas situações acabam acontecendo. O nível de açúcar no sangue começa a aumentar e as células sofrem com a falta de energia. Pra evitar que as células parem de funcionar, o corpo começa a usar o estoque de gordura pra gerar energia. Só que nesse processo, o corpo começa a acumular cetonas. As cetonas são substâncias ácidas que acabam desequilibrando o pH do sangue. Ou seja, elas vão causar um desequilíbrio sanguíneo e se isso não for tratado, pode levar a coma e até a morte. Por isso, o corpo acaba exalando um certo mau cheiro, por conta dessa acidez aí das cetonas. E segundo o doutor Rodrigo Siqueira, isso só acontece nesse quadro de cetoacidose diabética. Portanto, se a pessoa tiver um bom controle, isso não deve acontecer. Mas em caso de dúvida, consulte o seu médico. Outra dica também. Preste atenção se não está precisando dar uma caprichada no desodorante. Brincadeira à parte, espero ter ajudado com essas informações. Se você achou importante, compartilhe o vídeo, deixe aqui seu comentário. Quero saber o que você está achando. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal Um Diabético. Beijo e até lá. Tchau!